Filho, eu vou pegar essa moto, vou pegar, vou pegar, eu vou pegar Velho carcunha, toma Velho carcunha Ah, jovem dinâmico, volta aqui, seu jovem safado Ah, eu sou um patife Ah Patife Gamer Oxi, oxi Toma Ah, não Hoje eu vou fazer a manobra de moto Num Cristo Redentor, cara Ah, eu que nem um patife Que patota Olha sim, seu vomitão Quer saber o que eu vou fazer com você? Vou passar com as minhas duas rodas em cima da sua cabeça Uau Papai Papai Não me engane Ninguém pode pegar minha moto, mas você foi para o outro lado da vida Não olhe para a luz Não olhe para a luz Otário, perdeu, infeliz Yes Olha filho, estou fazendo manobra de moto pelo telhado de casa de classe média Uau Uhul Estamos em cima da classe média, papai Uhul Pelo Do Cristo Redentor Sério, papai? Vou tentar Ah 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 Filho, filho Calma Calma, filho Papai, vai tentar Calma aí Uhul Yes Já subi, papai Errei Não Uau Ele está de braços abertos para mim Vou chegar no cabelo de ele, papai Filho, é muito difícil, papai Você está tentando faz o maior tempão E voar de moto é muito interessante e radical Ah Bati no peito dele Uau Calma, filho Acho que papai vai conseguir, hein Vai lá, papai Confio Nunca me encontro, acreditei Yes Yes Eu consegui Estou na caixota dele Uhul Vou tentar eu agora, papai Cadê você, filho? Uau 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 Estou subindo, que nem um foguete Caraca, filhão Papai vai te olhar aqui Deixa o papai te olhar aqui Olha, papai Uau Uau Boa, filhão Vai, filhão Acelera, Jesus Estou em cima da caixota dele Vai, filhão Vai, filhão Ah 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 Eu caí junto com você Eu caí porque eu estava te expectando, filho Minha moto ficou lá em cima, acredita? Ih, papai Sério? Sério, eu perdi a Roberta Roberta? Roberta é o nome da minha moto É, Roberta Era muito especial pra você, papai É, filho Ah, não dá nada Vai roubar a larixa agora Olha só Vamos ali Porque ali na frente é a casa do Duende Verde Ele tem umas motos super legais A gente pode roubar essas motos dele Roubar é errado Mas do vilão? Ah Roubar do vilão, não é isso É, eu tô ouvindo que ela tá sempre normal É Vamos lá, filho Uh É, peraí eu Yes Uh 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 Cadê a casa do Duende, papai? Aqui, ó Logo ali, logo ali Vamos só bater Ah Eu já tô aqui, papai A Duende Verde tá sem roupa Cadê você? Na casa do Duende Aqui, vem, 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 vem Pula esse muro da tua frente Ai A mulher do Duende tá ali É a mulher do Duende? A Grimmie Aham Cadê o Duende Verde? Cadê as motos dele? Cadê o Duende Verde? Hein? Ela não vai falar Bom Sabe o que eu vou fazer? Por quê? Tive uma ideia Eu vou pegar a moto dele escondido Olha, filha As motocas do Dudu Sabe aí Essa é a mais maneira, cara Olha isso Olha, papai Eu vou pegar a roxa Pessoal Olha essa Robocop, mané Não, não, não Peraí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Ela é demais, papai Será que eu consigo tunar essa Kawasaki, filho? Será? Eu vou tentar Ó Que isso, mané Ficou muito maneiro Uhul Com essa moto eu vou subir de novo lá em cima E vou recuperar a minha outra Uhul Papai, eu vou subir também em cima do Cristo É da Yamaha Uhul Uhul Yeah, pousei Mas peraí Alguém roubou a minha moto antiga Será que foi o do Endola? Sai pra você ver Sai pra você ver Sai pra minha moto pra você ver Não acabo com você Perdeu Tá preso em cima Infeliz Não Eu vou até voltar ali pra debochar dele Calma aí Vou voltar ali pra debochar do meu filho Não Bebê-arô Olha só o que eu vou fazer pra você aqui Ó, ó Ha ha Cuspi nele Eu tava Tô voando ao seu redor aqui, ó Não tô vendo Na esquerda Ha 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 Uhul 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 Uou, ele tá me tacando o bazuca, não Uhul Ha 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 Vem pra você ver Vem pra você ver Eu mereço infeliz Eu tô vendo de merda Ah, essa aventura mais incrível que eu já tive Aí, ó Bebê-aranha aí, ó Ha 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 Ah, você vê seu velho de merda Eu já cuspi nele Ah, deve Não Tá aí É, agora você vai ver Pera de transporte, filho Não, não, não Ah Essa cocaria Pra você ficar aprendendo a parar de ser um otário Ah Tá bom, filho O que importa é que nós somos família A gente não pode brincar por Bebê-aranha Você tá caindo A gente não pode brincar por Bebê-aranha Toma Caramelo 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 Papai Aaaaaah Aaaaaah O caramelo É Natal, filho É Natal Pegando meu nariz O papai É um caramelo Legal Filho Vamos virar o papai noel do mal O Homem-Aranha do mal O Homem-Aranha do mal O Homem-Aranha do mal Aaaaaah Eu vou virar o Homem-Aranha preto Aaaaaah 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 Acabou o efeito, filho E eu virei o do mal Aaaaaah 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 Fazendo manobra de moto Caramba Vou tá fazendo manobra de moto No ar Na thumb E vai ter eu Com a vacina na mão Vacinando meu filho Próximas aventuras Até semana que vem, pessoal Valeu